Música Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou minhas fotos Deve ter outra pessoa Acosto Tá aproveitando a vida Com novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Mudar telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Tá aproveitando a vida com novos amigos Buscando pra lugares Buscando pra lugares Buscando pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo por fazer Fazer sexo por fazer Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz E aí E aí E aí E aí E aí